Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês leituras do mês, leituras do mês de março E eu espero que o áudio esteja bom, porque eu esqueci, eu uso dois celulares, um pra gravar e um pra gravar Um pra gravar o vídeo, eu tô pra gravar o áudio, né? Eu uso o microfone aqui Só que o outro celular descarregou, então, e eu preciso gravar esse vídeo agora, porque já são 1h da manhã E eu preciso gravar, então, eu espero que o áudio esteja bom, esteja alto Mas vamos começar com as leituras, vamos começar com as leituras não, é somente as leituras Eu não vou fazer bucal e leitura juntos, por quê? Por quê? É um motivo, é veda, a gente tem que enrolar, precisa de vídeo, então eu vou fazer separado Bom, o primeiro livro que eu li no mês foi A Batalha do Labirinto, do Rick Riordan Na verdade, eu comecei a ler ele em fevereiro e terminei de ler em março Eu li mais de 200 páginas em março, então... Então, eu li ele praticamente todo no mês de março Eu li mais de 200 páginas, gostei bastante Eu achei que foi um dos que teve mais ação Eu ainda tô lendo o último livro, mas até agora, dos quatro, eu achei que esteve Muita, 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 muita ação mesmo Gostei bastante E achei que... Que teve muita emoção Gostei muito do universo que o Rick Riordan criou dentro do labirinto Achei bem legal mesmo, gostei muito Depois eu li um livro que fazia tempo que isso não acontecia comigo Que eu gostei tanto de um livro que eu li ele num dia Um livro que tem quase 280 páginas E mesmo assim foi tão bom que eu consegui ler em um dia Que foi o livro Na Ilha, da Tracy Garves Graves Isso, isso, esse livro aqui na ilha Eu tava na Americanas, eu vi esse livro aqui por 10 reais E pensei, ah, por que não? Li a sinopse aqui atrás Gostei bastante E levei pra casa, comecei a ler as primeiras páginas Pra ver se o livro realmente era bom Não consegui parar, terminei ele Não terminei no mesmo dia Mas eu li dentro de 24 horas Porque eu comecei a ler ele no final da tarde de um dia E terminei depois do almoço, no outro dia Então eu li em menos de 24 horas Esse aqui, eu não vou falar muito sobre ele Porque eu já fiz resenha Mas fala sobre um casal de professor e aluno Que vão parar numa ilha deserta Sofrem um acidente de avião E vão parar numa ilha deserta E tem que conviver um com o outro Aí eles não se conhecem muito bem, né? Só de vista, sim Aí eles tem que conviver um com o outro Nesta ilha Com todas as imitações que essa ilha traz Não vou falar mais do que isso Porque eu já fiz uma resenha Mas só posso dizer que isso aqui é um livro maravilhoso Todo mundo deveria ler E não traz ensinamentos sobre amizade, família Sobrevivência, amor de homem e de mulher E é muito, 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 muito bom mesmo Recomendo esse livro aqui É maravilhoso Depois eu li HQ volume 6 De The Walking Dead Essa aqui é a The Best Defense A melhor defesa Não sei se é assim que eles traduziram Mas Essa aqui vai nos iniciar No mundo do governador O governador aqui é apresentado pra gente Pela primeira vez nessa HQ O governador da HQ Ele é um governador Bem 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 Diferente do governador da série Que é um personagem que eu gosto bastante Que é o governador da série O daqui Ele é assim Eu achei bem diferente mesmo Mas não No sentido ruim Olha, eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o governador da HQ Ele é Tem bigode Aqui um cavanhaque Cabeludo Duas roupas esquisitas O que acontece? Eu acho que porque a série de TV Ela tem que ser um pouco mais censurada E não tão forte Quanto a HQ A HQ Ela é bem forte O governador Ele Ele sequestra A Michonne Mais ou menos Igual da série A Michonne Vai parar em With Barry E ele faz Barbaridades Com ela Então É muito difícil Ler o que ele faz E ver o que ele faz Com a coitada da Michonne Que é um personagem Que eu gosto bastante Mas aqui Vai ser apresentado O governador E Muito boa Muito, 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 muito boa Gente Muito, 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 muito boa mesmo Recomendo as HQs de The Walking Dead Eu não sei quantas versões tem Aqui no Brasil em português Mas eu acho que tem até a 6 ou a 8 Dessa versão aqui Que tem 6 HQs aqui dentro Aquelas de banca, né? Depois eu li o livro A Cura Mortal Do James Dashner Que é o terceiro e último livro Deixa eu tirar meu marcador daqui de dentro Que eu vou usar no outro livro É o marcador de Crepúsculo e Vida e Morte Que esse aqui É o último livro da trilogia Amazing Runner Que Vai finalizar, né? A trilogia Essa é a última E vai finalizar, né? Com certeza E Assim Pra mim O Prova de Fogo Que é o segundo livro É disparado O melhor Ele tá em outro nível Assim Esse aqui é muito bom também O único que eu não Não é que eu não gostei Mas o que eu achei mais parado Foi realmente O primeiro a correr ou morrer Esse aqui já tem uma ação Tem uma ação Legal Mas não é igual Prova de Fogo Claro que nenhum livro é igual O outro Apesar de ser da mesma série Escrito pelo mesmo autor Eu achei que Que certas coisas aqui Não precisavam ter acontecido E o final Eu gostei Mas eu achei meio bobinho Sabe? Apesar de uma coisa bem chocante Acontecer no final Eu achei que o final foi Um pouco Pouco bobinho Mas não tirou a beleza Da trilogia É uma distopia muito boa Eu recomendo que vocês Leiam essa trilogia Eu vou falar um pouco mais Sobre a trilogia No meu vídeo de atualização Sobre as minhas séries lidas E... Que estão em rendamento E que foram terminadas Essa aqui vai estar Na categoria de série terminada Porque foi realmente Uma trilogia muito boa Tem bastante ação Eu acho que é uma trilogia Que é tanto para meninos Quanto para meninas Claro, qualquer livro É tanto para meninos Quanto para meninas Mas eu acho que essa trilogia Aqui em especial Não é Nem Não é assim Carregada para um gênero só Acho que para os dois gêneros Feminino e masculino É muito bom Para quem gosta de ação Para quem gosta de distopia É muito legal O mundo que o James Dash Criou É bem legal O último O último que eu li Na verdade não foi o livro Foi o sexto volume De The Walking Dead Que se chama This Sorrowful Life Eu disse que eu ia ler Uma por mês Mas o que acontece? Vai acabar Agora A sexta temporada De The Walking Dead Dia 3 De 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 Abril E o que acontece? Vai aparecer esse personagem novo Esse vilão novo Primeiro O primeiro vilão que teve Foi o Governador Depois Foi o pessoal do Terminals Os Wolves E agora Vai ter O Negan Só que Eu sei bastante coisa Sobre o Negan Só que Coisas que eu pesquisei Na internet E coisas Que eu vi No Youtube E eu não tenho Não li Até aí Eu ainda estou No volume 6 Falam que ele aparece Na sequência De HQs da Banca Ele aparece No volume Lá pro volume 100 Então ainda faltam muitas Eu tenho que ler Todas as que eu tenho aí E comprar as outras Então eu vou ler Mais ou menos Umas duas Três por mês Pra eu poder chegar Até Em outubro Vai estrear a sétima temporada Eu quero chegar lá Na sétima temporada Sabendo Como que é Esse vilão E o que acontece com ele Então eu estou adiantando Um pouco as HQs Li também O volume 6 De Survival Life Aqui acontece Como eu já disse Na outra HQ O governador Ele faz barbaridades Com a Michonne E Aqui a Michonne Vai procurar A vingança dela E também faz Atrocidades Com o governador É um pouco chocante As coisas que ela faz Com ele Não é nada Comparado com A série de TV A série de TV Ela simplesmente Pega um caco de vidro E fura O olho dele Aqui ela tortura ele De forma Bem Cruel E agoniante Dava até Uma agoniazinha De ficar lendo Mas Aqui eu acho Que o governador Ele já era um vilão Muito ruim Eu li a história dele No No primeiro livro De Dark Dead Que é A ascensão do governador Que conta a história De como Esse personagem Virou governador Só que eu ainda não li Os outros Então eu não sei Por que ele ficou Uma pessoa tão má Mas aqui ele já é Um vilão bem mal E As coisas que ele faz Com a Michonne São bem feias Mas a Michonne Também apronta muito Com o governador E faz coisas terríveis Com ele Não que ele não mereça Ele merece Mas Eu achei que o governador Da HQ Ele é bem Malzinho Mesmo Não é igual Da série de TV Mas bom pessoal Foi isso Espero realmente Que vocês tenham gostado Essas foram as minhas leituras Do mês de março Espero que vocês estejam Gostando Do Veda Se bem que esse vídeo Vai bem no comecinho Do Veda Então Não tem muita graça Ainda tem muita Água pra rolar Foi isso Um beijo E até a próxima Tchau